Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês e neste vídeo de Dragon's Dogma 2 eu quero apresentar para vocês essa build do Lanceiro Místico. Eu já estava querendo trazer essa build aqui para o canal, mas deu uma atrasadinha porque eu estava ali empolgado para fazer os 1000G do jogo. Essa é uma classe bem balanceada, com bastante dano e também uma defesa incrível que eu gostei demais de jogar, estava testando ela, então resolvi trazer aqui no canal para vocês analisarem, ok? Então vou estar passando a build detalhada para vocês verem quais as habilidades, equipamentos, armas, aptidões que a gente vai estar utilizando aqui, tá bom galera? Então se puder deixa aquele curtir e se inscreva no canal, vamos lá! Começando pela habilidade básica do Lanceiro, que é os Cortes Gêmeos, onde você consegue ali apertando rapidamente o botão para ele girar a lança, isso aqui dá um dano devastador, combando, por exemplo, quando o inimigo está atordoado, no caso aqui o dragão, como vocês estão vendo, olha como que você derrete a vida do boss rapidamente. Então recomendo que vocês sempre utilizem esse golpe, por mais que ele seja um ataque simples, ele é muito eficaz. Agora passando para as habilidades de arma, a gente vai estar utilizando o empalamento do dragão, que é uma habilidade que vai fazer com que você ataque o seu inimigo a grandes distâncias, dando dano mágico neles, ok galera? Além disso, essa habilidade aqui é muito boa para você se locomover a boas distâncias no mapa, alcançar lugares bem altos. A habilidade Mestre Fúria Selvagem inicia um combo onde você vai causar um dano massivo, com vários ataques em Cortes Mágicos, até que sua vitalidade seja sugada completamente, tá? Então tome muito cuidado com isso. Para a gente potencializar a nossa defesa, vamos estar utilizando Muralha Espelhada. Essa habilidade vai criar um campo energético ao nosso redor, fazendo com que a gente não leve dano, e você também consegue atribuir esse campo energético para a defesa dos seus amigos. E Furto do Feiticeiro, para você ficar drenando a vitalidade dos inimigos e recuperar a sua vitalidade. Passando agora para as aptidões, estou usando Polaridade, que vai aumentar a minha força durante o dia e a minha magia durante a noite, resistência para aumentar a sua vitalidade máxima, letalidade para aumentar o dano causado quando a gente acerta os pontos vitais do nosso alvo, dominância para aumentar o nosso poder de nocaute da arma, euforia para diminuir a vitalidade consumida ao usar habilidades de arma, e exaltação para intensificar a recuperação de vitalidade. Nos equipamentos, estou utilizando a lança dupla Gemini, é uma das melhores lanças do jogo, e você pega logo no início, basta derrotar aquele dragão que vai estar em mel, usando a balista da torre, que você já vai pegar essa arma poderosíssima. Recomendo que vocês upem ela lá no Ferreiro Anão, para você ter ali um poder de nocaute maior, ok? Nas armaduras aqui, galera, vocês podem utilizar o que vocês tiverem de melhor, lembrando também que vocês upem a armadura lá no Ferreiro Anão, porque lá você vai ter os melhores upgrades em termos de defesa, ok? Nos anéis vai muito de gosto aí de cada um, e eu prefiro estar utilizando o Anel do Triunfo, que vai aumentar meu vigor máximo, minha vitalidade máxima e o peso que eu posso carregar, e também estou utilizando o Anel da Vemência, esse Anel da Vemência, ele vai fazer com que a gente possa atordoar e derrubar os inimigos mais rápido. Aqui os meus status, força 918, defesa 737, magia 864, defesa magia 589, poder de nocaute 783, resistências à derrubada 309, força de corte 100%. Então é isso, galera, essa é a minha build aí do lanceiro místico, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, deixa aquele curtir, não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo, valeu! Obrigado!